Oi, gente! Eu sou a Vicky, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu estou com esse penteado esquisito porque a gente vai fazer um unboxing de uma boneca que, teoricamente, eu comprei pra me representar na minha coleção. Porque a Disney lançou esse ano uma linha de bonecas chamada ILY, que é I-L-Y, que, no caso, meio que nas gírias da internet significa I love you forever, para sempre. E nessa linha tem umas seis menininhas, no caso, seis bonequinhas, e cada uma delas faz uma Disney bound, que é quando... Sabe quando você vai no parque e aí você veste peças de roupa que lembram a princesa favorita? Parecido com a sua princesa, mas você não é um cosplay, você veste coisas que lembram a sua princesa. Então, essas bonequinhas estão fazendo isso. Elas, tipo, estão visitando o parque fantasiadas, né, como Disney bound, como chamam, das suas princesas favoritas. Então eu comprei a bonequinha que parecia mais comigo. Eu queria muito uma delas que parecesse mais, assim. Mas eu não vou reclamar porque a Disney arrasou na representatividade dessa linha. Porque a gente recebeu bonequinhas que a gente normalmente não vê nas lojas, né? A gente sempre vê a Barbie loira, branca e tal. E essas vieram cheias de cores e roupas diferentes. Então a bonequinha que eu comprei foi essa aqui, que é a fã da Tiana, princesa Tiana. Eu admito que eu não comprei pela Tiana, tá, gente? Porque a Tiana realmente não é uma das minhas princesas favoritas. Gosto muito dela, mas não está no meu top 5. Eu comprei a boneca mais por ela parecer mais comigo. Apesar de eu achar que essa boneca tem mais traços orientais do que ocidentais, né? E tá tudo bem. Eu só queria realmente uma bonequinha que me representasse na minha coleção. Porque eu amei a ideia dessas bonecas. Amo ela ter orelhinha da Disney, sabe? Um balãozinho da Disney. Ela tá latiatando na Disney, que é bem a minha vibe mesmo. E aqui, no verso, você consegue ver todas as bonecas da linha. Então como vocês podem ver, elas são bem diferentes umas das outras. Temos sempre, né? Uma loira de olhos azuis. Mas eu acho que as etnias das outras são bem diferentes, sabe? Eu sinto que pelos traços delas, elas deveriam representar uma indiana, né? Uma asiática, uma negra. Aqui temos, né? Uma latina, talvez. E essa aqui também é negra. Ela é meio negra ruiva. Linda, linda. Essa aqui é a mais bonita, assim, pra mim, da coleção. E ela representa a branca de neve. Então, branca de neve, jasmine, bela, cinderela, tiana e arião. Aí eu tô mostrando um pouco mais a caixa pra vocês. E eu vou fazer o unboxing dela aqui mesmo, tá, gente? Assim, com a minha cara, né? Porque eu fiz esse look todo aqui. Então, eu vou mostrar a bonequinha aqui do meu lado pra vocês. Não vou passar pra mesa do unboxing, não. E além da boneca, nós também vamos fazer unboxing de dois kits de acessórios. Porque além das bonecas, a Disney também tá vendendo packs de acessórios. Tem acessórios e roupinhas, na verdade. E eles também são baseados em princesas. Então, por exemplo, não tivemos a Aurora e a Pocahontas na linha das bonecas. Mas ganhamos roupinhas baseadas nelas, entende? Então, a gente também vai fazer unboxing dessas roupinhas. E eu comprei essas duas porque elas são o meu top 2 princesas da Disney. Comenta aqui embaixo qual é o seu top 2 princesas da Disney. Ou top 3, top 4, top 5. Top 5, vai, gente. Porque tem que escolher, não é mesmo? Tem que ter algumas favoritas, pelo menos. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você for novo por aqui. De deixar um like se você gosta de vídeos parecidos com esse. Se você gosta também de bonecas no geral. Não só Hot Toys, Black Series, né? Porque eu coleciono de tudo que eu gosto um pouco. E de me seguir nas redes sociais, que são o Twitter, o Instagram e o TikTok. Onde eu posto novidades sobre o canal. A gente pode conversar mais por lá. E compartilhar todas as nossas nerdices. Então, vamos começar. Já vendo um pouco aqui da caixa, minha caixa veio um pouco amassada. Mas a gente consegue abrir ela aqui atrás. E ela também é uma maletinha, tá vendo? Pra você carregar a sua boneca pra casa. Eu achei o máximo design dessa caixa. Até com esse cantinho arredondado aqui. Aqui tá falando Inspired by Tiana. Que no caso é inspirada pela Tiana. Tá falando que a boneca é pra crianças, né? Maiores de 3 anos. Por causa dos itens pequenininhos que tem aqui dentro. Aqui do lado a gente vê uma arte linda, linda da Tiana. Eu amei esses traços das ilustrações das caixas dessas bonecas. E atrás, como eu mostrei pra vocês, tem alguns detalhezinhos também, além da foto. Das meninas no castelo, né? Tem uma coroinha, um snack da Disney, um balãozinho, outros snackzinhos, tá vendo? Por quê? Porque dentro desse balão aqui, como a gente tá dizendo aqui, tem uma surpresa. Que é um itenzinho, que é um snack da Disney, sabe? Porque lá nos parques da Disney de Orlando, tem muitos snacks gostosos e bonitinhos, sabe? Então, aqui dentro eles fizeram, tipo, umas réplicazinhas de snacks. E é surpresa. Então, assim, cada boneca que você comprar vai vir com um acessório aleatório. Não é, tipo, toda boneca dela, sei lá, vem com o mesmo acessório. Não é isso, entendeu? É aleatório mesmo. Então, por exemplo, se você comprar duas bonecas, talvez eles venham com os mesmos acessórios, sabe? Essas coisas. Enfim, vamos ver qual que eu ganhei. Então, eu vou abrir ela aqui. Tadam! Já vemos melhor os detalhes da boneca. Muito fofo. E eu vou precisar de uma tesoura. Bom, gente, eu tirei ela da caixa. Mas antes de ver os detalhes também da boneca, vamos ver os acessórios dela primeiro. Ela veio com uma mochilinha muito fofa, que tem um simbolozinho da Tiana. Vamos tentar focar. Não sei, não acho que tá focando, infelizmente, mas... E as alcinhas dela parecem um pouco de corinho, sabe? Um corinho falso. É um material, um tecido mesmo. E a bolsinha meio que abre também, ó. Ela tem uma abertura aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Só que é impossível enfiar alguma coisa aqui dentro. Tem que ser retão, assim, ó. Tá vendo essa aberturinha aqui? Tem outras bonequinhas com umas bolsinhas muito gracinhas que você consegue abrir mesmo. Tranquilo, assim. A Disney tá arrasando nesses acessórios. E essa mochila até parece uma lounge fly, não parece? Ela também veio com um casequinho peludinho. Bem parecido com o meu, por isso que eu tô usando ele. Só que o dela tem bolsinhos. Tá vendo? Tem um bolsinho aqui. Tem outro bolsinho aqui. É só a aba do bolsinho, tá, gente? Não dá pra botar nada dentro. Mas tem essa pedrinha verde aqui pra remeter à Tiana, né? Que é a cor do vestido da Tiana. Ó, ela também veio, né? Com essa garrafinha que eu deixei na mão dela. Não sei se vai focar nela, parece que tá focando em mim. Tem uns sapinhos. São dois sapinhos. Ah, não. É um sapinho. É um sapinho beijando, mandando um beijinho. Difícil ver esse desenho. Não sei se dá pra ver. Mas é um sapinho mandando um beijinho com dois coraçõezinhos. Muito fofa essa garrafinha, aliás. Ela também usa uma pulseirinha. Mas é uma pulseirinha de bolinhas. Verde, roxo, dourado. E tem um coração. Vou tentar mostrar também, tipo, fazer uns takes com mais detalhes pra vocês verem, né? Mas antes da gente também ver o resto da boneca. Vamos ver o que eu ganhei, gente. Já estou muito animada pra ver. É, o balão não é um full balão, infelizmente. Tipo, ele não é todo redondo, né? Podia ser, gente. Não sei o que é Disney e tal com a cabeça. Mas enfim, já abri no meio, né? Tá, perdeu a oportunidade, Disney. O Mickey aqui é verde, por causa da Tiana, né? Tem uma alcinha pra boneca segurar. Mas acho que o balão é meio pesado demais pra ela segurar. Não sei dizer. Mas aqui tem uma abinha que eu posso abrir. Tá, né? E antes de saber o que eu ganhei, aqui tem o catálogo de todos os docinhos que você pode ganhar. Então aqui tem piruleta do Mickey, um pretzel do Mickey, pipoca, maçã do amor. Esse aqui é um macarrão. Acho que é macarrão. Esse aqui é o sorvete do Mickey, que é uma delícia. Aliás, no verso temos docinhos de arroz. Esse aqui é o quê? O cupcake, a cupcake, waffle, delícia também. E um sundae. É um sundae. Parece um sundae, né? Uma graça. E aqui tem a logo do I love you, né? I am alive forever. E vamos ver o que eu ganhei. Ele vem aqui num papelzito. É um docinho de arroz do Mickey. Vem numa bandejinha. Muito gracinha, gente. Admito que eu queria o waffle ou o pretzel, que eu acho muito gracinhas. Mas esse aqui também é muito fofo. Mickeyzinho com chocolate, né? Esse aqui eu nunca comi do Mickey. Dessa sobremesa aqui, eu só experimentei o sorvete do Mickey e o waffle. O resto eu nunca comi. E você, já foi pra Disney? Já experimentou esses doces aqui? Comenta aqui embaixo o que você achou. Se eles são gostosos. Vamos continuar olhando então os detalhes da boneca. Aqui a gente vê que ela já tá também com as orelhinhas da Tiana. Esse aqui é igualzinho a coroinha da Tiana, né? A Tiana tem essa coroinha. A gente pode ver até na ilustração aqui da caixa. Tá vendo? E a orelha é muito brilhosinha. Adorei os glitters. Ela tá com uma blusa lilás. T-shirt lilás, que cai nos ombros dela, né? E tá escrito Nova Orleans, em inglês. New Orleans. Ela tá com uma jardineira, como se fosse, de saia. Só que a jardineira é cheia de florezinhas. Que remetem também às cores da Tiana. À flor da Tiana também. E tem essas alcinhas, né? E ela tá com um tênizinho muito fofo. Lilazinho. Tem até um símbolozinho aqui que parece um pouco Nike, né? Sei lá. E os pés delas são muito grandes, gente. Não tem como, tipo assim, usar esses sapatos numa Barbie normal, por exemplo. Porque o corpo delas também é diferente das princesas da Disney. É, eu acho que o corpo delas é mais robusto, entendeu? Mais gordinho, vamos dizer assim. Não gordinho, que é corpo normal isso aqui. Mas eu digo que é mais... É maiorzinho, né? A Barbie é mais fina, magra. E eu amo isso, que elas têm os pés articulados também. Que parece que alguns fashion packs vêm com saltinho. Eu acho que os que eu comprei não tem salto, não. E ela é toda articulada, né? Mexe a mão, mexe o braço. É incrível. Aqui também o verso, podemos ver, então, as Maria Chiquinhas dela. Sendo bem honesta, eu não gosto muito desse penteado. Acho muito infantil. Eu não iria de Maria Chiquinha, talvez, pra Disney. Não sei, assim. Até que gostei. Esqueci de um detalhe também, muito importante. Que é o rosto dela. Essas bonecas, elas têm os olhos separados do rosto, sabe? É como se fosse implantado. Não é tipo a Barbie, que os olhos são pintados, sabe? Então, é de um material um pouco diferente do resto do rosto. E por isso que eles são mais brilhosinhos, sabe? Eles são bem chamativos. Eu gosto muito disso. Ela tem uma maquiagenzinha simples, bem discreta. Um blushzinho, um batonzinho bem discreto. E é isso. Uma sobrancelha preta, o cabelo dela é bem pretinho. E o olho dela é mais apertadinho do que os outros, das outras bonecas. Por isso que eu acho que ela é baseada em traços asiáticos, né? E o olho dela é baseada em traços asiáticos. Então, gente, já mostrei aqui a bonequinha pra vocês. Eu quero abrir agora os fashion packs, né? Que são da Aurora e da Pocahontas, as roupinhas. E eu tava pensando em botar a roupinha da Aurora na Aurora pra gente ver como é que fica, sabe? A boneca da Aurora aqui, da Disney Store. Eu tenho também uma boneca da Pocahontas, mas ela é retrô. Ela é de 1995 até 5, sei lá, 6, não sei. Então, o corpinho dela não vai ser tão parecido com os das Illy, né? E nem com os das bonecas da Disney Store. Porque ela não é articulada, a cintura é mais fina, né? Barbie retrô mesmo. Mas, vou tentar. Vamos ver como é que fica. Vamos começar pelo da Pocahontas, que é a minha princesa favoritão. Por que não? Elas abrem do mesmo jeito. Ah, e atrás aqui tem uma foto da boneca, de uma das bonecas Illy, com as roupinhas da Pocahontas. Essa aqui é a boneca da Bella, tá? Pra quem quiser saber. Aí, mostrando pra vocês também, né? A ilustração da Pocahontas. Linda, linda. Gente, linda esse desenho. Aqui na lateral também, né? E sempre diz, inspirado por, né? Pela princesa. Começando a mostrar as roupinhas da Pocahontas. Ela vem com uma camisa quadriculada, muito gracinha, com um shortinho, muito fofo também, com as cores da Pocahontas. Com duas botinhas, uns detalhes, né, de como se fosse franjinha. Uma blusinha do Mico, que é fofinho demais. E tá escrito Camp Mico, tipo, acampamento do Mico. Um bonézão. Olha o tamanho desse boné, gente. A cabeça da boneca é gigante, né? Mas é bonito, ó. Tem umas folhas, bem cores do vento. Com binóculo e essa alcinha de tecido. Mas o binóculo não tem muitas pinturas, não. Muitos detalhes, não. Um colar, que é uma bússola. Bem a cara da Pocahontas mesmo, porque ela tem aquela bússola dela, né? E uma revistinha do Flitz Bird Watching Guide. É o guia pra observar pássaros. E aí atrás tem uma bússola, um desenho de uma bússola. E dentro tem até umas coisinhas como se fossem escritas, tá vendo? Que graça. É uma roupa bem exploradora, né? Pocahontas, bem de sair por aí pra olhar pássaros, entendeu? O sapato deixou a Pocahontas com o pezão, olha. Mas meio que coube, assim, né? Olha isso, gente. Eu gostei. Camisa. Não ficou legal? Ela tem um corpinho diferente, mas coube, ó. Só o chapéu que realmente é muito grande pra cabeça dela, né? Que ela tem uma cabeça mais proporcional, vamos dizer assim, pro corpo. E tem o binóculo também, né? Que eu acabei não botando. Mas se quiser botar aqui assim, sei lá. Eu gostei muito. Vocês não estão entendendo. E dando um spoiler pra vocês também, eu estou pensando em mudar, trocar o corpo dessa Pocahontas. Pra um corpo articulado. Alerta Barbie pelada. Então, eu comprei essa Barbie só pra tentar trocar a cabeça da Pocahontas. O que vocês acham? Vocês me encorajam? Ou é melhor não? Comenta aqui embaixo o que vocês acham. E talvez eu poste lá no Instagram ou no TikTok. Então, me siga lá pra ficar de olho. Mostrando a caixa também, ó. Ilustração da Aurora. Linda, linda. Como sempre, né? Baseada, inspirada na Aurora. E atrás a gente pode ver a foto da bonequinha da Branca de Neve com a roupinha da Aurora. Ficou linda nela, né? E eu acho que a temática da Aurora é mais show de rock. Enquanto da Pocahontas era exploradora. Mostrando então os acessórios da Aurora. Ela tem uma blusinha com a Malévola. Blusa tie-dye, não é mesmo? Rosa com preto. Dragão da Malévola aqui numa nuvem lilás. Muito fofo. Bem rock and roll. Ela também tem um shortinho com uma calça. Uma meia, no caso. Arrastão. O short e a meia são juntos, tá, gente? E a meia não vai até o pé. Vai até o tornozelo. O short tem esse efeitinho assim, meio pintado também, né? Um rasgadinho. Tem meio roxo, azul. Ela vem com essa jaqueta linda demais. Bem Arlequina vibes, eu acho. É rosa e azul, né? Que são as cores da Aurora. No caso, ela fica mudando, né? De vestido rosa pra vestido azul. E olha os detalhes dessa jaqueta, gente. Uns zippers, tudo. Uma graça. Até no ombro também, ó. Tem uma taxinha. Ela veio com essa bolsinha transparente, com os efeitos de espinho e fogo da Malévola. Com duas botinhas roxas, com os efeitos brilhosos. Tá vendo? Ela é meio furta-cor. Ela tem um pouco de azul. Uma coroa, tipo um arquinho, de rosas e espinhos. Eu achei sensacional essa roupa, gente. Disney deu a louca de criatividade. E também com um ticket de conserto, sabe? De um show que tá escrito Dragões e Rosas. Música ao vivo. E é um ticket pra uma pessoa só. É um papelzinho micro, gente. Mais uma graça. Bom, gente. Eu não coloquei a coroa na Aurora. Porque ela já tem uma coroa, né? E eu não queria tirar. E também não coloquei as botas. Deixei ela com as sapatilhas que ela tem. Mas olha isso, gente. A Aurora bem rock'n'roll. Aqui a jaqueta. Detalhe do short. Ficou, assim, um pouquinho largo. Porque realmente, o que eu falei, é o corpo das bonecas da Disney Store. Das princesas. É um tequinho mais magrinho, fininho, do que os das Illy. Vou mostrar aqui, ó. Por exemplo, as pernas. Tá vendo? Dá pra ver que as pernas são mais fininhas. Cabeça é do mesmo tamanho, eu diria. Mas o corpo é um pouco diferente. Mas eu adorei, gente. Pocahontas e Aurora casuais. O que vocês acharam? E dando também um outro spoiler pra vocês, eu estou querendo misturar as roupas um pouco da Tiana com as roupas da Pocahontas. Porque eu quero que a minha boneca, que me representa, tenha as roupinhas da Pocahontas. Mas eu não gosto tanto do look inteiro da Pocahontas, sabe? Eu acho ele diferente de mim. Então eu queria dar uma misturada, ver se vai dar certo. Então fica de olho aí no meu Instagram, que eu talvez poste algum videozinho, né? Trocando o corpo da Pocahontas. Comenta aqui embaixo se você já me apoia ou se é melhor não, porque eu estou na dúvida. Então, por favor, me ajudem a escolher. E também trocando a roupinha da boneca Illy. Fiquem de olho aí. Comenta aqui embaixo qual é o seu look favorito de princesa. Se vocês gostam mais da Pocahontas, Aurora, Tiana. E deixa aí nos comentários qual é a sua boneca Illy favorita. Além de me falar quais são as suas princesas favoritas também, né? Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho